Não me calo pra injustiça, não rejeito desprezado Não aponto um dedo que vem outros quatro me apontar Não desvio dos valores que preenchem o meu seio Não me vendo, nem por um milhão e meio Não zombe do meu sotaque, não me venha com um ataque Que sem levantar minha voz eu me faço escutar E enquanto você me julga não tente apagar minha luz E deixe que eu faço meu cuscuz Eu me reconheço errando e aprendi a perdoar Quem do erro do outro sou eu pra julgar Vou fazendo a minha parte, espalhando compaixão Onde a falsidade eu sou só coração Eu me reconheço errando e aprendi a perdoar Quem do erro do outro sou eu pra julgar Vou fazendo a minha parte, espalhando compaixão Onde a falsidade eu sou só coração Eu sou nordestino, gentil, educado E amo a cultura de cada estado Repare, são nove, sou miscigenado E tenho orgulho de ser misturado Misturo o brega, o funk, o chachado Misturo o axé com o forró arrochado Misturo o repente com o Jorge amado E sufro nas ondas do sertão rachado Quem parte daqui peleja dobrado Bate o direito de ser respeitado Mas o preconceito já estruturado Agride e maltrata por tudo que é lado Gritando o sussurro do ódio velado Igual a faca cega de corte afiado Por isso meu verso é punhal amolado Que fura, que grita, não fica calado Não baixa a cabeça, não é dominado E nessa batalha sou pós-graduado Quem quer me tombar, acaba tombado Não há nada que ensine mais do que a simplicidade E a peixeira que corta o mal é a sinceridade Mãe, a desde muito cedo sempre me dizia Por onde andar eu te peço, minha filha Ande junto com a verdade E eu fui crescendo e valorizando amizade Pois sei maquiar o meu rosto Mas não há personalidade Mais que Romeu, eu amo a Juliette Eu amo o meu Nordeste Não esqueça, o meu nome é Juliette Eu me reconheço erranti E aprendi a perdoar Quem do erro do outro sou eu pra julgar Vou fazendo a minha parte Espalhando compaixão Onde a falsidade eu sou só coração Tudu bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau!